Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou, toma aí, rapaz. Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Põe aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. O que que aconteceu lá em, ela tava usando as cartões de crédito? Não interessa, não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? É pra gravar? Grava. Não interessa, não interessa. Não interessa, não interessa, não interessa.